E jogam hoje, Lili e Gordão. Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou Silvio Luiz e o Mauro Betting fará os comentários. Olá Silvio, é um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. O que é isso, meu amigo? Vamos pra cima dele. Midrissa Guiê. Anilio inaugurou o placar. Que bela finalização por baixo, né? Fica difícil pro goleiro chegar nessa bola. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha aqui. Agora, mas foi que o goleiro. Comentar o que, hein? O que é isso, Marlano? Já fez goleiro? Quer fazer mais não, é? Esse é o tipo do cara que mesmo quando não tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Foi, 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 foi ele. O time não desistiu e conseguiu a virada. Esse aí eu quero ver até amanhã cedo. Que golão. Gostei, gostei dessa bolha enfiada por baixo. E aí, afina o árbitro no fim do primeiro tempo. Meus amigos, um a um é o placar do primeiro tempo. Está valendo. Começou o segundo tempo. Está certo, está certo. Pô, minhas puntas, pô, minhas puntas. Olha o Zaneto na área. Gol, man, certo. Final e pouco. E aí, jogou sério, hein? Oh, mãe do céu, desceu um sarrado. Tenta se organizar, porque a coisa pode mudar de uma hora para outra. Está chegando o final do jogo. É só chegar e tentar. Marta. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Olha, com sinceridade, meus amigos, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra algo. A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou. E por mim, poderia continuar até a semana que vem. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Obrigado. Obrigado. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau